Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu me chamo Eduardo Silva da Verdana Tech e hoje vou mostrar como configurar, como utilizar o Microsoft Intune para instalar o GLP Agent na organização de vocês. Antes de iniciar, iremos utilizar a versão mais recente do GLP Agent, que se encontra no repositório Git, só colocar no Google que vai encontrar facilmente. Vamos utilizar a versão 1.7.1 e vamos utilizar a versão MSI. Para configurar em nosso ambiente Microsoft Intune, o agente, GLP Agent, é necessário fazer a conversão desse arquivo para um formato Intune.in. É necessário utilizar o software Microsoft Win32 com TechPrepTools. Deixarei o link na descrição. Já fiz o download de ambos. A versão que será feito o download é a source code zip, no formato. Já está aqui nos meus downloads. Já fiz a descompactação. Vou pegar ambos os arquivos, o agente, o GLP Agent e o Intune WinApp e colocá-los numa mesma pasta. Eu criei uma pasta na unidade C, chamada Intune, para facilitar a localização. Primeiro, vou copiar apenas o arquivo Intune WinApp. Na sequência, vou copiar o agente, GLPI. E agora, vou converter o arquivo GLPI Agent, o instalador, em um formato IntuneIn. É bem simples. Vou abrir aqui o aplicativo de conversão. Já deixei para facilitar os caminhos. Está aí o nome do arquivo. Primeiro, ele vai perguntar em qual pasta, se encontra o arquivo que eu desejo converter. Em seguida, o nome do arquivo. E eu estou apertando, pressionando o Enter em cada etapa. Coloco onde eu desejo salvar o arquivo que vou converter. Nessa etapa, se eu desejo categorizar, eu digo que não. E ele vai ser convertido. Como se trata de um arquivo relativamente pequeno, ele já converteu. Como vocês podem ver, foi criado um novo arquivo chamado IntuneIn. Agora vamos iniciar as configurações no centro de administração Intune. Caso você não saiba onde se localiza, é simples. Basta você entrar no seu centro de administração da Microsoft, clicar em Endpoint Manager. Caso sua organização não tenha o Microsoft Intune, esse menu não aparecerá. Eu também deixarei na lista, na descrição, um documento onde diz as licenças que dispõe do plano do Intune, do Microsoft Intune. Caso a sua organização precise, pode entrar em contato com a Verdana Tech e nossos consultores vão auxiliar na contratação dos serviços Microsoft. Voltando ao nosso centro de administração, clicaremos em todos os aplicativos, todos os aplicativos, e vamos adicionar ou fazer uma instalação do tipo Windows 32. Eu clico em adicionar, seleciono o caminho aqui, aplicativos Windows 32, na sequência eu clico em selecionar, vou procurar nessa tela onde eu deixei salvo o arquivo que eu acabei de converter. Clico, e na pastinha aqui, eu vou escolher, eu deixei na unidade C, já estava bem fácil de encontrar, clico em abrir, seleciono ok. Nessa parte, ele já vai vir, no menu, na aba informações de aplicativos, ele já vai vir com várias informações preenchidas. As informações que tem em asterisco são as obrigatórias, porém, nesse caso, ele não vem aqui fornecendo quem é o desenvolvedor da aplicação. O GLPI Agente é desenvolvido pela Teclib, então a gente vai colocar Teclib. Clico em avançar. Na aba seguinte, vamos passar os comandos de instalação do GLPI Agente. O comando de instalação é o que vai fazer o seu GLPI, a aplicação instalada, se comunicar com a sua base Verdana Desk. Eu vou apagar esse comando. Esses comandos, eles estão disponíveis na documentação do próprio GLPI. Eu vou passar também na descrição do vídeo, já deixar para facilitar. O comando que eu já criei, eu vou copiá-lo e apenas alterar no campo comando de instalação. Nos outros campos, eu não vou fazer nenhuma alteração. Clico em avançar. No menu requisitos, na aba requisitos, eu vou selecionar a arquitetura do sistema operacional que será instalada ao nosso agente. O agente que convertemos foi um 64-bits e eu vou selecionar o sistema operacional. Eu vou aqui definindo os requisitos mínimos do sistema operacional para que o agente seja instalado. Vou colocar o Windows 10 na versão 16.07 e, porém, vale salientar que todas as outras versões abaixo vão ser, é possível instalar, caso eu tenha um ambiente misto de sistemas operacionais de Windows 10 ou 11. clico em avançar. Regras de detecção, eu vou utilizar a configuração manual e vou clicar no menu adicionar, selecionar tipo de regra, MSI, e apenas clico ok. No campo dependências, eu não vou adicionar nenhum, nenhuma dependência por se tratar de um software simples. O GLPI é um software, o agente GLPI é um software bem simples. Clico em avançar, substituições eu não vou usar nenhuma e vou para o campo atribuições. No campo atribuições, eu vou clicar em adicionar grupo. Antes de configurar ou adicionar um grupo, eu já criei um grupo de segurança de nome Intune, e nele eu já coloquei as pessoas, os usuários que estão logados no Entra ID, que vão receber esse agente. A questão do grupo de segurança, você também pode criar no Centro de Administração do Microsoft 365. Vou clicar em selecionar, clico aqui em avançar. Antes de concluir, a gente pode revisar o comando de instalação e as configurações que a gente fez durante esse processo. A base que estarei apontando vai ser onde o meu GLPI a gente vai coletar e enviar as informações, vai ser a base daemon.verdanadesc.com. Clico em criar. O processo de configuração do Microsoft Intune foi concluído. Nesse momento, no menu Notificações, você pode acompanhar o Microsoft Intune carregando o nosso aplicativo e nossas configurações. Pode ver que é bem rápido. Foi concluído a importação do arquivo. O status de atribuído aqui que estava não, mudou para sim. Agora, o processo leva em média entre 20 a 60 minutos, uma hora, para que os agentes sejam instalados nos equipamentos. Passado aproximadamente uma hora, o nosso gráfico já trouxe algumas informações. No status do dispositivo, podemos localizar os dispositivos que tiveram a instalação bem sucedida. Em nosso teste, dois dispositivos são virtualizados são virtualizados, máquinas do Azure e um dispositivo é uma máquina física. Podemos também localizar a versão do sistema operacional e a data e a hora da instalação. em nosso teste, dois dispositivos estavam com o mesmo usuário logado e recebeu a instalação. no status do usuário podemos localizar a quantidade de instalações por usuário. No nosso caso, duas instalações no usuário Intune Verdana e no usuário Intune VTC apenas uma. Agora vamos confirmar a instalação nos dispositivos virtualizados. Primeiro, na máquina de final 002. Estou entrando na máquina virtualizada. nas configurações podemos identificar o roste do dispositivo final 002. Nas notificações podemos localizar que a instalação foi bem sucedida. Esse dispositivo é o Windows 11 Enterprise. Agora, o teste também foi feito em uma versão Windows 10. O dispositivo de número final 003. Windows 10 Business. No menu Notificações também do Windows 10 podemos localizar que a instalação foi bem sucedida. No painel de controle podemos confirmar que o GLP e Agente também foi instalado. agora, vamos no portal daemon.verdanadesc para confirmar se o GLPI recebeu as informações passadas pelo agente instalado. chegando no meu portal GLPI base demo.verdanadesc.com que foi configurada no Intune vou localizar o primeiro dispositivo inventariado com sucesso final 002 sistema operacional Windows 11 Enterprise inventariado inventariado às 16h23 do dia 21 do 1 de 2024 podem ver agora o segundo dispositivo o 003 também inventariado hoje 21 do 1 de 2024 e o seu sistema operacional é o Windows 10 acredito que tudo isso consiga auxiliar vocês nas configurações do GLPI e Agente de vocês no Intune e agradeço a todos